O motociclista sente que a sua motocicleta está puxando para um lado. Isso significa o quê? Que está puxando para um lado. Mas por quê? Por quê? Seria a pergunta mais adequada. Amortecedor traseiro defeituoso? Sim, um amortecedor traseiro pode fazer com que a motocicleta se perca ali no seu alinhamento. Assim como se fosse um amortecedor dianteiro também, né? Então a letra A serve como resposta. Braços oscilantes empenados. Está bem relacionado aí à suspensão e direção da motocicleta. Rodas desalinhadas também. Todas as alternativas são corretas? Essa é a resposta. Dica em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta. Bom, antes da resposta eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas. Essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. O tráfego na avenida em que você se encontra está lento devido à forte chuva. E você verifica que a via começa a alagar. É um problema. Você está lá no meio da avenida, chuva muito forte, ela começa a alagar. O comportamento seguro nessa situação é aumentar a velocidade do veículo. Olha, de cara esse aumentar a velocidade que já é um problema. Sobre essas circunstâncias perigosas, a gente não aumenta a velocidade, né? Aqui ainda fala para sair rapidamente do alagamento. Quando o examinador coloca o para sair rapidamente do alagamento, ele tenta acariciar, né? Ele tenta adoçar a sua boca para você cair numa armadilha. Ele te dá uma situação errada e tenta te convencer de que aquela situação é certa. Te dando aí um... acariciando o problema aí, né? Então letra A não, está fora. Engrenar a primeira ou a segunda marcha mantendo o motor acelerado impedindo a entrada de água pelo escapamento. Essa é a dica. Olha a diferença. Você mantendo a primeira ou segunda marcha, o carro não vai correr. Porque de primeira e segunda ele não corre. Você pode acelerar o tanto que você quiser que ele vai gritar muito, jogar muita compressão pelo escapamento. Mas correr não vai, porque de primeira, o máximo você vai conseguir ali uns 20, 30 por hora. Então observem que não é a mesma coisa de aumentar a velocidade. Aqui a gente está falando de manter o motor acelerado, mas acelerado em primeira ou segunda marcha. Que gera muita compressão pelo escapamento e evita de entrar água ali pelo escapamento. Essa dica é certíssima. Certamente será essa a resposta. Manter a marcha desengrenada. Você vai desengrenar o veículo dentro de uma situação de alagamento. Coloca aí no ponto morto. Só se for louco, né? Letra C está fora. Buzinar para apressar os veículos da frente. Também não resolve. Não é a condição regulamentada para o uso da buzina. Letra D está fora. Confirmada aí. Letra B. Um veículo vem em sentido contrário do seu, no período noturno, com os faróis altos ligados, provocando ofuscamento. Bate o farol alto no seu olho, né? Nessa situação você deve fazer o quê? Vamos ver. Desvia o veículo para a esquerda e se orienta pelas faixas do solo. Olha, desviar para a esquerda. Se você desvia para a esquerda, você está indo para a contramão. Vai colidir com quem vem no sentido contrário, né? Então está fora aqui, letra A. Letra B. Olha para o outro veículo e também liga o farol alto. Dois erros aqui, né? Olhar para o outro veículo, você vai estar direcionando a sua visão para o farol dele. Vai ficar com a sua visão mais ofuscada ainda. E também ligar o farol alto. Quando você aumenta o farol também, você ofusca a visão dele também. Vai ficar dois sem enxergar nada, né? A chance do acidente acontecer é muito grande. Letra B está fora. Desvia o olhar para a direita. Aí, beleza, ó. Ele está vindo aqui em sentido contrário. Ele está à sua esquerda, não é? Porque a contramão está à sua esquerda, ó. Então você desvia o olhar para a direita. Evita de olhar na direção dele. Certinho. E se orienta pelas faixas do solo, do pavimento. Sim. Na maioria das vezes, aliás, em todas as vezes, a gente deve se orientar pela linha divisória da pista. Exceto nessa situação. Então, se você está dirigindo sob chuva forte, a ração neblina, a visibilidade está prejudicada, procure se orientar pela linha central. Agora, se for farol alto no seu olho, aí não se oriente pela linha central, não, porque você vai estar direcionando a sua visão para o farol do outro veículo. Se oriente pela linha lateral, a linha marginal, a linha de margem da pista, que está no solo, está no pavimento. Então, letra C serve como resposta. Parar no acostamento até outro veículo passar. Não. Não é o procedimento adequado. Letra C aqui, confirmando a resposta. À noite, em vias não iluminadas, o uso de luzes em veículo obedecerá a seguinte determinação. O condutor deverá usar permanentemente a luz alta. Quer dizer aqui que ele sempre, o tempo todo, permanentemente vai usar a luz alta. Claro que isso não é verdade, né? Há situações ali que você precisa baixar o farol. Então, letra A está errada. O condutor deverá trocar luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo. Olha, que ele pode usar ali a luz alta e baixa, que é aquele piscar o farol. Pode, em algumas circunstâncias, como por exemplo, avisar sobre riscos e perigos na via. Pode. Agora, esse deverá aqui ficou bem estranho. E aqui ainda não especifico quando, como, por que usar. Então, eu acho que essa letra B não está certa, não. Deixa ela aqui em stand-by, por enquanto. Vamos para C. O condutor deverá usar permanentemente a luz baixa. O mesmo problema que nós vimos lá na letra A acontece aqui, ó. Está dizendo que eu devo usar o tempo todo a luz baixa, que eu jamais vou poder usar a luz alta. Então, está errado também, né? Letra C está eliminada. E letra D. O condutor deverá usar a luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Olha, o condutor aqui fala à noite em vias não iluminadas. Luz alta. O uso de luzes em veículo obedecerá a seguinte determinação. Então, vias não iluminadas, usa a luz alta, está certo. Luz alta. É certo quando for cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Letra D, certinha. A letra B, a gente já estava meio duvidoso nela mesmo, né? Está fora. É exatamente isso, né? À noite, a via não tem iluminação, então uso a luz alta. Se tem iluminação, aí usa a luz baixa, ok? Quando o veículo aquaplanar, o condutor deve... Olha, o aquaplanar aqui é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água que se forma na superfície da pista. Não é grande volume d'água, não. Quer empossamento d'água, o efeito é outro. Não é o deslize. Quando há o empossamento, ao invés do veículo deslizar, ele trava nele. Não é que ele para de uma vez, mas há uma resistência grande nas rodas. Imagina você passando correndo dentro de um grande volume d'água. Faz aquele barulhão, né? E o carro dá aquela prendida. É diferente da aquaplanagem. A aquaplanagem é uma camadinha fininha d'água e o veículo desliza sobre essa camada. Nesse momento, a aderência dos pneus com o pavimento é zero. Não tem contato com o chão. Isso acontece por quê? Velocidade demais. Passou de 60 por hora e o veículo já perde muito peso, então ele acaba subindo nessa camadinha d'água. Essa aquaplanagem também é chamada de hidroplanagem, tá? Então pode ser chamada de hidroplanagem. Conferiu? E cuidado para não confundir com águaplanagem. Não é água, é aquaplanagem. O ideal é que sob chuva, lugar plano ali, viu? Que tem aquela camadinha d'água, que você diminua a velocidade. Abaixo dos 60 por hora é o seguro. Mas se contudo acontecer de sentir que o carro aquaplanou, e uma maneira de você perceber se ele está aquaplanando, é olhando o retrovisor interno e observe lá atrás. Se o carro está deixando rastro, é porque os pneus estão removendo a água e ele está tendo contato com o chão. Agora, se ele não está deixando rastro, está aquaplanando, nesse momento você deve, olha bem, deve, acelerar imediatamente. Cara, você vai acelerar numa aquaplanagem? Claro que não acelerar aqui totalmente fora, né? Movimentar a direção bruscamente. Bruscamente, tudo que é brusco, né? É complicado num momento desse, não é adequado também. Exterçar levemente a direção e não frear. Então, muitos aqui podem ficar em dúvida sobre o que é esse exterçar. Então, vamos analisar a letra D primeiro, depois a gente volta nesse exterçar. Frear bruscamente. Olha o bruscamente de novo, é complicado. Bruscamente não é bom em nenhuma circunstância. Mas aqui, exterçar levemente a direção e fazer leve movimento com o volante. Olha, virar o volante bruscamente não é bom. Até aqui, movimentar bruscamente a direção não é bom, isso não é adequado. Mas o movimento leve com a direção, leve em dois centímetros ali que você movimentar com a direção, é bom. Ajuda as rodas a cortarem a água ali, procurar um ponto onde ela consiga fazer a remoção da água e ter contato de novo com o asfalto, com o pavimento. Então, isso é bom. E o não frear, porque se o veículo não tem contato com o chão, a aderência dele é zero. Se você freia, ao invés dele parar, ele desliza mais ainda sobre a água e você perde o controle total do veículo. Então, está certo. Não frear e movimentar. E se esterçar, é movimentar levemente o volante. Então, letra C aqui é a resposta. Em um cruzamento, o veículo que se aproximar pela via à sua direita, você está dirigindo, alguém aproxima aqui por uma via à sua direita. Ele terá preferência se, olha, tem uma condicional aqui, Se estiver transitando em maior velocidade, olha, nesse caso, você dirigindo pela direção defensiva, é até recomendável que você diminua e deixe ele passar, ainda que a preferência não seja dele, né? Mas aqui é pela regra. Quando fala que preferência é pela regra e não pela conduta ou a direção defensiva. Então, não é porque está correndo que ele tem a preferência, não. Ele pode até passar primeiro, mas a preferência não era dele, né? Beleza. O cruzamento não for sinalizado, Então, quer dizer que um cruzamento, o veículo que se aproximar pela via da direita, tem preferência se o cruzamento não for sinalizado. Sim, e eu vou dizer por quê. Porque regras de preferência só se aplicam a interseções não sinalizadas. Se tem sinalização, não há por que ficar definindo preferência, concorda comigo? Tem lá o CEMAP, está vermelho, aí eu vou ficar discutindo quem tem a preferência. Não precisa. Para quem está vermelho, tem que parar. Ou então tem uma placa de parada obrigatória, ou tem uma placa de D a preferência. Então, veja, se existe sinalização reglamentando quem vai e quem espera, não tem que ficar ali definindo preferência, né? É só respeitar a sinalização. Então, aqui, sim, cabe. Encaixa. Não tem sinalização, aí aplica a regra de preferência. Se estiver transportando passageiro, então tem a preferência? Não. Nem passageiro e nem carga. Isso não é regra, não. Quando o cruzamento for sinalizado, bom, se ele é sinalizado, né? Com semáforo ou placa de parada, não tem que definir preferência, conforme eu já expliquei. Então, letra D está fora. Confere aí letra B para você. Classificam-se como vias rurais. Olha, nós temos dentro do Código de Trânsito Brasileiro vias urbanas e temos vias rurais. As urbanas são vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. Essas são as urbanas, são quatro, né? E as rurais são duas, são as rodovias, rodovias, que hoje são divididas em simples e duplas, né? Até pela velocidade aí. E temos as estradas, que são aquelas que não têm pavimentação. Aí é o seguinte, vias rurais, rodovias, estradas. Cadê? Rodovias, estradas, aqui está a resposta. Vias arteriais e coletoras, arterial e coletora é via urbana, então está fora. Vias coletoras e locais é via urbana, está fora. Vias de trânsito rápido é via urbana, está aqui, ó. Rodovias e estradas até são rurais, mas as de trânsito rápido aqui não, né? Então, letra D está fora, confirmando eu e letra A para você. A velocidade máxima permitida para uma motocicleta transitar em uma rodovia de pista dupla, olha que interessante, onde não existir sinalização reglamentadora é, bom, a velocidade máxima é sempre aquela que estiver na sinalização, não tendo sinalização, que é o que está escrito aqui, né? Não tem sinalização. E a motocicleta está em uma rodovia de pista dupla. Existe sim diferença de velocidade hoje para rodovia de pista simples e rodovia de pista dupla. Se fosse uma rodovia de pista simples, a velocidade máxima para essa motocicleta seria 100 por hora, que é a mesma para automóveis, caminhonetes e caminhonetas. Então, isso aqui seria pista simples. Rodovia de pista simples. Sendo uma rodovia de pista dupla, é 110, tá? Então, 80, não 90, não 60, não 110 é a resposta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.